O MorphoCode Explorer é um mapa interativo desenvolvido pela empresa MorphoCode que permite analisar vários dados da dinâmica urbana numa vertente humana para apoiar os diversos gestores do território urbano, sejam arquitetos, urbanistas e ou geógrafos, entre outros, entidades públicas e ou privadas com intervenção direta no planeamento e gestão territorial das cidades. É uma ferramenta de análise urbana que permite pesquisar, analisar e descobrir dinâmicas humanas localizadas na cidade. Existe a possibilidade de aceder e analisar várias camadas do mapa, permitindo comparar diferentes mapas temáticos sobre o uso do solo, redes de transporte e dados da dinâmica demográfica e intensidade de desenvolvimento. Explora e descobre um bocadinho sobre Nova Iorque. Explora e descobre um bocadinho sobre Nova Iorque.